Paulinha, como é que tá a galera aí com a hashtag Marcelinho no Morning? Tem um monte de gente participando. Queria ler a pergunta aqui, ó, do Cristiano Salles. Ele diz assim, ó, Bom dia, você pra mim e milhões de brasileiros está entre os dez melhores craques que já tivemos no Brasil. Pergunto, qual o motivo de você não ter ido a nenhuma Copa do Mundo? Primeiro agradeço a pergunta. Qual o nome do que mandou mensagem? Cristiano Salles, Cristiano Salles. Cristiano, obrigado pelo carinho e obrigado pela referência. Os interesses pessoais falaram bem mais alto do que o interesse da camisa amarelinha. Então você vai de norte a sul, leste a oeste e você é reverenciado por vários cronistas esportivos, por torcidas até adversárias. E aí você é eleito vários anos como o melhor jogador do Brasil. Pola de ouro, pola de prata. Então fica meio dúbio exatamente isso. Você não está numa seleção brasileira? Então, humildemente falando, eu estaria sim na Copa de 94, 98 e 2002. Mas eu respeito e respeitei a decisão do Zagallo, do Parreira e os atletas que foram. Mas na minha autoconsciência e na autoconsciência de todos os brasileiros, o pé de anjo estaria lá sim. Mas aí eu não tinha os grandes empresários que fazem aquele churrasco bonito, tomam aquele café legal para estar com os caras. Eu não tinha isso. Eu fui saber depois. Então eu preferi traçar uma vertente de poder ir para a Europa, para a Ásia, para poder fazer minha independência e cuidar realmente da minha família no futuro. Mas realização no futebol eu tenho e o Corinthians me levou para o mundo. Como eu sou grato também ao Flamengo de onde eu saí, do Madureira a onde eu saí, eu pego hoje um espelho e posso olhar para trás e ver. Cara, valeu a pena, meu. Eu venci no esporte, sou campeão brasileiro, Copa do Brasil, campeão do mundo. De onde eu saí, onde eu cheguei, pôde superar a minha não convocação para a seleção brasileira. Mas eu estou bem tranquilo e realizado nesse sentido.